O informante Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi e estamos aqui de novo Na nossa série do jogo State of Decay 2 O sobrevivente E vamos lá, vamos avançar Então na última gameplay Nós destruímos aí Todos os núcleos pestilentos E Vamos fazer as missões do líder agora Mas antes de aparecer a missão do líder Do estabeleço o legado Tem o enclave aqui do Serra-Ossos Procurando um gerador portátil Então vamos lá falar com eles Ver qual que é a ideia Aqui, esse personagem aqui Não está upado, tem maratona, corpo a corpo Tudo bem Vamos colocar uma Arma aí pra ele Acho que eu vou Tem que ver a arma aí que tem mais munição Então a calibre Esse calibre aqui, a 5.56 Se bem que a 5.56 eu vou deixar pra enfrentar o shield Tanto a 5.56 como a 45 Ou a 3.57 Eu realmente não sei qual que é a mais potente Tá? Eu acho que a 5.56 é a mais potente Dessas três aqui Ó, tem até a .44 Tem a projétil 12 Aqui Realmente está faltando munição aqui pra mim Tá? Então vamos Aqui ó, tem essa arma daqui Pronto Achei Achei uma arma boa pra usar Estou sem cura da peste Por mais que tenhamos destruído todos os núcleos de pestilento Mesmo assim a gente tem que andar com cura da peste Tá? Porque vai que um selvagem ataque a gente A gente precisa da cura da peste aí pra Não morrer É, não pode Não podemos morrer Temos que concluir a série Vou levar saco Ao invés de energético E vou levar uma arma pesada também Por mais que esse personagem aqui tenha corpo a corpo Aqui leva essa arma pesada Já apareceu a missão aí do líder Que é o Robson Vamos escolher ele só pra fazer a missão Do novo começo Então é simples É só bater um papo com todos os Integrantes aí da comunidade Todos não Com três né Cadê os outros? Pronto Missão cumprida Agora vamos lá Volta pro Forge Que era o cara que ia fazer a missão lá do gerador né Vamos lá A gente tem que pegar Essa loja vazia aí Pra encontrar um gerador portátil Temos que ir até essa loja aí Ué, cadê meu carro? Esqueci, onde é que tá meu carro? Não, tá ali do outro lado Ali ó Mas a gente tem que ir até nessa Oficina não Nessa loja vazia Pegar o gerador E levar lá pro enclave do serra-ossos Pra fazer a missão deles E na boa Fazendo essa missão Eu vou recrutar o doutor Lembra? Tem um cara lá chamado doutor Que eu achei muito bacana Então vamos lá Vamos fazer essa missão aí E recrutar o doutor aí Pra comunidade Eu sei que Já estamos quase acabando A série e tudo Mas aí Qualquer coisa Eu coloco ele no grupo legado E uso numa Próxima série aí Quem sabe E deixa aí nos comentários Pessoal Que tipo de série aí Que vocês querem ver Tá? Muita gente dando Várias ideias Muito boas aí Pra mim Depois eu vou deixar também Um link aí pro De votação Pro pessoal fazer Tem gente dando ideia De fazer uma série Só usando escopetas E Revolveres Que são Armas aí Que tem Bastante barulho Tipo o velho Ash Outros Dando ideia aí De fazer Só com personagem ruim Sem jogar com personagem bom Essa é um desafio Tanto Só com personagem ruim Ainda mais na Zona letal Outros dando ideia Pra fazer um Co-op letal 4.0 Outros falaram aí Pra fazer o Desarmado e letal 2.0 Na segunda temporada E assim a gente vai Pegando a ideia De todo mundo ali Não se esqueçam De deixar no comentário Pra Pra gente Ver o que a galera Quer assistir E é isso Torcer aí Pra Próxima Série Ser uma série Bem bacana Que todo mundo goste O co-op letal O co-op letal Só pra vocês Entenderem Eu já fiz Três co-ops letais Os três aí A turma Gostou bastante Cada um Eu fiz De uma forma Seguindo a ideia Da comunidade Mas é uma boa Oportunidade Da gente Se divertir juntos Só que aí É aquela situação Quando a gente Joga em co-op O jogo Por mais que seja Zona letal Acaba sendo um pouco Mais fácil Que o normal Porque os zumbis São os mesmos De Como se Estivés Jogando Sozinho Mas é isso aí Pessoal Eu vou seguir A pedida De vocês Tá Que vocês decidirem É só falar Que a gente faz Estou aqui Para o entretenimento De vocês É Não Não faço Esse tipo De De coisa Não Tá Só entretenimento Mesmo Bater um papo Jogar Aí pra Dando dicas Que aí Pra vocês Aí Ó O doutor Dei o girador Pra ele E vamos lá Pessoal Eu posso Recrutar ele Ué Por que Eu não posso Recrutar Pra minha Comunidade Ele Ah Porque Tá Amigável Eu só Consigo Recrutar Se ele Tiver Aliado Esqueci Desse detalhe Tudo Bem Eita Nem vi Esse zumbi Aqui Nem vi Esse detalhe Eles estão Amigáveis Eu tenho Que tornar Eles aliados Pra conseguir Recrutar Pra minha Comunidade Pô Eu crente Que ia conseguir Recrutar O doutor Agora Acabou Que o doutor Não quis Ir pra minha Comunidade Ainda Será Que uma Hora Ele vai Querer Não Sei Acho Que não Mas Vamos Lá Falar Com o Extra Misterioso Também Fazer A missão Dele Dele Melhor Dizendo Lembrando Que o Extra Misterioso Ele sempre Tem arma Boa Acho Que eu Estou Indo Pro Lado Errado Me Afastando Muito Ali Da Direção Correta Do Aqui Tinha que Pegar Essa Estrada Aqui Para Chegar Na base Engraçado Já estamos Com quase Dez Minutos De jogo E ainda Não Apareceu Nenhum Grandalhão Estranho Foi Só Falar Que apareceu Três Gritadores Ali Um Selvagem Gritando Também A gente Não pode Falar Muito Alto Não Senão O jogo Escuta A gente Bom Vamos lá Falar Com o Extremo Misterioso Qual Que é a Ideia Camarada É o Miranda O nome Dele Ó Bloqueador De dor É muito Útil Eu sei Ah Tá Já Até Sei O que Ele Quer Ah Desmembrar Dez Zumbis Tranquilo Pessoal Mas pra Desmembrar Eu tenho que Pegar uma Arma de Lâmina Cadê Arma de Lâmina Arma de Lâmina Com Desmembrar Alto Não pode Ser Qualquer Arma de Lâmina Não Aqui Essa Daqui Mesmo Payone Da Primeira Guerra Deixa Ver Se Tem Alguma Outra Com Desmembrar Mais Alto Eu acho Que Não Se bem Que Essa Arma Daqui Espada Eco 2 Mamba Ela Tem Desmembrar Alto Impacto Alto Silêncio Alto Às Vezes Até Melhor Ah Essa Aqui Réplica Da Espada Bastarda Ela é Muito Pesada Mas Mas O Desmembrar Dela É No Máximo Então Qualquer Batidinha Já Arranca Um Braço Fora Mas O Facilidade De Uso Dela É Bem Baixo Bom Deixa A Eco 2 Mamba Mesmo E Vamos Desmembrar Alguns Zumbis Ah Vai Usar Garrafa Não Pessoal Não Vou Usar Garrafa Não Eu Não Preciso Ir Para Que Lugar Não Tá Eu Posso Enfrentar Qualquer Zumbi De Qualquer Lugar Então Tem Esses Zumbis Aqui E O Miranda Tá Ficando Para Trás Cara Ó Arranquei Um Braço Já Dois Ô Miranda Tu Tem Que Me Ajudar A Arrancar Os Braços Não Adianta Nada Você Atirar Na Zumbisada Não Que O Tiro Raramente Vai Desmembrar O Zumbi Eita Tem um grandalhão Chegando Pessoal Para mim Alegria Ou não Vamos lá Já desmembramos Seis Oito Oito Ainda Nove Dez Conseguimos De nada Tá aí Ó Ganhamos Aí Mais Bloqueador Deodô Né Consigo Negociar Com ele Não 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 consigo Ó Ganhamos Três Bloqueadores Deodô Três Não Quatro Na verdade Mas tá bom Já fizemos a missão Ó E já apareceu mais uma missão de líder ali ó Construir uma academia de luta E agora ferrou Pessoal Vou ter que destruir alguma coisa Para construir a academia de luta Vamos ver O que que eu vou destruir Destruir o gerador Não Jardim Também não Inclusive o jardim Eu preciso manter A enfermaria Não Ah Pessoal Vou descobrir Vou descobrir Vou destruir a cama Aqui É o Que eu mais É o que eu menos estou usando Até porque já estou com debilitação De menos quatro Camas Já Então vamos lá Destrói A cama E vamos construir aí A academia de luta Tem que esperar acabar Academia de luta Lembrando aqui pessoal Que a gente está fazendo a missão aqui Do líder militar Então era a última liderança Então era a última liderança que faltava Da concluir Nas últimas séries Será que Será que Será que assim Dá para mudar de base Eu estou com um set Na comunidade Eu posso Eu queria mudar para essa daqui Mas aqui eu preciso de oito Eu tenho que recrutar mais um Para vir para cá O ideal seria se eu recrutasse lá o doutor Deixa eu ver se dá para Olha esse vasculhador de lanche aqui Ele dá franco atirador Assistência de estrada é muito boa Olha esse aqui é amigável Eu não posso recrutar Clube de luta Esse aqui eu acho que dá para recrutar A gente recruta lá Esse aqui não é bom recrutar não Porque ele está muito longe Então se eu precisar de um apoio aqui Ele tem aqui Esse aqui Parceiro de corrida Esse aqui também é interessante recrutar Aqui ó Pessoal tem isso aqui Entrega de suprimento Vamos lá ver o que é isso Realmente não sei o que é isso O meu carro aqui está bebendo uma gasolina danada Pronto E estou sem combustível Produzir combustível Eu poderia até chamar o Não já abasteci já Poderia até chamar o comerciante de combustível aqui Para conseguir Abastecer Enquanto não acaba a missão aí da Academia né De luta Não selvagem Para quem não sabe é extremamente difícil Eita apareceu uma missão Remédios por favor Vamos lá fazer E depois a gente Pega o loot lá Aquela caixa lá De paraquedas lá Bom Entrei aqui na casa Eita Estou com Com a espada aqui Eu queria Estar com a arma pesada Esqueci de Esqueci de destrocar a arma Mas está bom Concordar em procurar remédio É Ou eu pego de algum local Ou eu Esse enclave aqui não vai ter não Já peguei Todo o remédio dele Ou eu pego de algum local Aqui que eu dou uma vasculhada Ou eu pego na base Eu posso ir também para a base Estou só vendo Aqui ó Aqui tem uma clínica aqui ó Que as vezes tem remédio aqui E eu já pego aqui esse Suprimento também Vamos lá ver Esse é Ó Caramba Passei por cima do guardrail Né Dei sorte ali O carro voador Nossa Por falar em carro voador Pessoal Assim Aquela gameplay Que o carro Deu uma cambalhota E voltou ao normal Para atirar o zumbi Da porta Nossa Geral comentou daquilo Não foi de propósito não Pessoal Foi Foi sorte mesmo Foi o jogo Me ajudando ali Aqui tem armas Que local Ele sempre parece Que tem remédio E não tem Sempre parece uma clínica E não é uma clínica Uma loja de armas Bom Vamos lá Tartamart Vamos ver se a gente Acha remédio aqui No Tartamart Tartamart Normalmente tem comida Tá Não costuma ter remédio Não Não costuma ter remédio não Mas Se vocês olharem ali A observação O local pode conter Remédio E comida Vamos ver se a gente Tem sorte Eu vou primeiro procurar Os locais aí Que pode ser Que tenha Remédio Para depois procurar O de comida Ó Aqui É o local Que pode ter remédio Vamos procurar primeiro Ó Não veio remédio Então Com certeza Tem comida Ah aqui ó Aqui pode ser Que tenha remédio Também aqui ó Tá aí Achamos o remédio Eita Tem uma horda ali Não vou nem procurar Comida não Vou direto lá Entregar o remédio Aí pra eles Não 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 Eu tenho que Eu falei que ia ver O paraquedas lá Vou ver o paraquedas Aqui Tá pra cá o paraquedas Não sei pra onde Mas Eu lembro que tava Por aqui Tava numa região Pra cá Ah não Tá longe ainda Mas já marquei já 300 metros Vamos lá Pegar os itens Lá do paraquedas Lá E aí depois A gente devolve O remédio lá Pro enclave Tá aqui ó Essa caixa Deixa eu guardar O remédio logo É eu vi o zumbi Vindo Pessoal Tô me agachando Pra tentar Não atrair muito O zumbi Pra cima de mim Mas tá vindo Nossa Um monte de item de luxo Eu confesso Eu não sei se o zumbi Me viu ou não Eu acho que viu Mas o outro lá Não viu não Guardar esses itens Aqui Esse aqui Não tinha visto não Na verdade Não viu ainda Um monte de item de luxo Beleza E é bom que Quando chegar naquele enclave Lá que tá pedindo O remédio Já vou vender Pra ele já Já vou vender Esses itens de luxo Aí pra ele Pra ganhar influência Ver se vai dar certo Tem Bronto gás Um quilômetro ainda Ó Ó Mais um Bronto gás Um na entrada E na saída Junto com o selvagem Ainda Na entrada E na saída Ali da cidadezinha Ó Um inchado Ah Tô chegando Tô chegando Posso até guardar Algumas coisas Aqui nesse posto avançado Mas deixa Não vou guardar não Vamos lá Vender os itens mesmo Ganhar tempo Pra ver se ainda Conseguimos fazer As missões aí Do líder Tá aí Chegamos Chegamos junto Eita caramba O zumbi preso No carro Bom Ah Acertei Pessoal Nem acredito Que acertei Rápido Assim O selvagem Eita Gritador Ali Não São três Gritadores Mas eu só vi Dois Comerciante ambulante De que que é isso Comerciante ambulante De comida Ah não pessoal Eu tenho que enfrentar Porque senão o enclave Pode morrer É sério pessoal O enclave não sabe se defender A gente tem que ajudar o enclave Porque senão o enclave morre Pronto Vamos dar logo o remédio aí Pra Psyco Ou Psyco Bom Dei o remédio pra ela Ela tá aliada já Pô imagina só Tem um personagem aí Chamado Psyco Na comunidade Será que ela é boa? Não tem Ah ela é péssima Ali ó 70 só de resistência Quer dizer que ela tem Alguma debilitação A Ria A Ria Deve ser boa Talvez Boa não Neutra ali né E a Evelyn Evelyn É Neutra também Nada Fora do comum não Vamos lá pegar mais itens de luxo Aqui pra vender Pô tô tendo que abastecer Toda hora esse carro O carrinho pra gastar gasosa Ah por que que tá com esse item Verde Aqui Tá provavelmente Tem alguma reviravolta Que tá fazendo eu vender Os itens mais caros Ó Luxos da vida ó É isso aí A gente consegue Além dessa caixa aí Que a gente achou de De item de luxo A gente ainda Consegue vender Esses itens de luxo aí Mais Mais caros aí Eu acho né Bom Vamos voltar lá Pra comunidade Pra ver se Ó o nome da personagem Vejo que batatinhas A comerciante de comida Tem pra oferecer Ó o grandalhão aqui Foi só falar do grandalhão né Em geral olhou Né Parece que eu não sei Ah ainda tem um selvagem Aqui perto da minha base Ainda Deixa eu guardar Alguns itens aqui na base E consertar o carro também Ó dá pra guardar Isso 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 E consertar o carro Consertar o Wishita Wishita Bom Líder militar Melhor ir só Academia de luta Até o nível 2 É sério isso Tem que ir pro nível 2 Cara Ah não Preciso de material Então ó Vou fazer o seguinte ó Vou chamar O comerciante aqui ó De material Pronto E aí Já ganha tempo pessoal Já ganha tempo Que eu já quero ver Qual que é a próxima missão aí Do Qual que é a próxima missão aí Pra Fazer do líder militar Já vou pegar Alguns itens pra vender Também Pra esse comerciante De preferência Itens de luxo Vender bastante Itens de luxo Pra ele Ah Vem pra minha base Cara Não fica aí no meio da Da estrada não Estrada de ferro Eu ia gostar Se você fosse pra minha base Ali Pra se proteger Bom Vamos lá Nível 2 Né De academia Já vou Comprar mais algum Material lá Dele E vender outros Pô Engraçado Tá parecendo A missão do comerciante Aqui Do líder militar Né Tendo que Construir Coisas Deixe Ih Ele tá sem dinheiro Pô Tá difícil Hein Esse cara aí Tá Tá mais duro Que Eu nem Não posso nem comentar Aqui Que noivo Em véspera De casamento Né Não é isso Que o pessoal Fala O noivo Na porta Da igreja Alguma coisa Assim Vamos lá Guardar Material Guardei Como é que tá Aqui a minha base Aqui ó Cinco mil De influência E Academia de luta Tá Tá construindo Ainda Dá uma olhada Nesse comerciante Aqui De De comida Tal de Batatinhas Nome dele Só pegar Minha arma De volta Que eu tinha Tirado Pra Fazer O Cadê Minha arma Pra fazer A venda Dos itens Né Era uma arma Bacana Cadê Ela Cheia de munição Era essa A arma Não Ah não A arma Tá aqui Comigo Caramba Pessoal Tô caducando Hoje Hoje Tá demais Eu com a arma Aqui E eu procurando A arma No No armário Eu tinha que pegar É a cura O analgésico O saco de lanche O molotov Isso sim Vamos lá Falar com batatinhas Logo Esse Cara Tá reclamando Que a base Tá muito Pequena Pra eles Vocês Viram Ele reclamando E realmente Tá mesmo Só que Eu queria ter Mais um Personagem Pra ocupar Aquela base Lá embaixo Do Forte Container Acho que é Forte Container O nome Da base Que é uma das Que eu mais gosto Aqui Desse mapa Eu acho Que é a que Eu mais gosto Desse mapa Na verdade É uma base Que tem cama Pra todo mundo Ela tá mal Localizada Realmente Mas tem Lote Grande Assim É uma base Que vale a pena Ocupar Eu acho Que Eu não sei Se é disciplina Do castelo O nome Do O nome Ele dá Vantagem Da base Cara Tem tipo Torre do atirador Bom Comprar uma comida Aqui também Que eu tô precisando Eu não né Minha base Minha base Tá sempre precisando Aí Muita gente Na base Pouca comida Aí pra Produzir Aqui ainda Falta um minuto E pouco Ainda Fazer um Lute rápido Aqui Enquanto isso Vai que tem Alguma coisa Boa Eu não gosto De ficar esperando Não Pessoal Eu sou Meio agitado Assim Eu agitado Não Assim Não é que eu sou Agitado Talvez ansioso Tô querendo Resolver logo Tudo Aqui Ó Tem culinária Jardinagem É bom Deixa eu ver Se a minha Comunidade Tem jardineiro Não tem jardineiro Ó Médico Tem médico? Ó Também não tem médico Que o médico morreu Ó Tô quase mandando Esse cara embora Aqui Eu só recrutei Mesmo por causa Desse atributo Aqui Que vocês queriam ver José Manuel Holt O nome dele É José José Manuel Pessoal Nome Brazuca Aí Eu nem tinha Me ligado Nesse nome Tinha que ser Brasileiro Pra Ficar Mandando Essas coisas Aí Ficar Curtindo Essas coisas Aí Vamos lá 500 metros Tá Difícil De Passar Nos locais Caramba Pessoal O Pôr do sol Legal Pessoal Nunca tinha visto Pôr do sol Aqui nesse mapa Vocês já tinham visto Pôr do sol Muito Legal Pessoal Nossa Esse Pôr do sol Foi Demais Pessoal Nunca tinha visto Pôr do sol Aqui no jogo Muito Legal Eu já vi A lua Várias vezes A lua A gente vê direto Aí Agora Pôr do sol Assim é a primeira vez Que eu vejo É Curtir Pessoal Curtir Mesmo Por falar em Curtir Se você não deixou Seu like Ainda Por favor Ajude o canal Deixando o seu like É grátis É Você não paga nada Deixando like Bom Use o bônus Da academia Mostre pra sua comunidade Como você É Sinistro Detonando Os zumbis Então vamos lá Tenho que detonar Dez zumbis Pra mostrar Quem é que manda Olha só Pontaria Tá boa Um tiro Uma eliminação Bacana Faltam só Dois Cadê o outro Eu tinha visto Um por aqui Ali Não era exatamente Esse que eu tinha visto Não Mas Cumpriu a finalidade Mostrei Quem manda Aqui Assim Achei bacana Esse personagem Vou até colocar Nesse carro aqui Que eu estou usando Só esse carro Agora E aí Vai aparecer Outra missão Do Legado Entusiasta Da arma Isso é bom Onde é que está Dropando a arma Ah não Ué Estranho Está aparecendo Ali o entusiasta Da arma Mas O entusiasta Da arma Já acabou Já Ali ó Luxo da vida O entusiasta Da arma Já acabou Já Bom Vamos lá Lutear então Pessoal Enquanto não aparece A última missão Lutear esses Três Locais Aqui É bem O local Que eu gostei De lutear Não Mas vamos lá Torcer Para aparecer Logo A próxima missão Viu ele falando Onde você encontra Um gritador O inchado Não costuma estar Muito longe Bom Já foi O inchado E o gritador Vamos lá Lute Olha um colossal Ali pessoal Tem até medo Assim Desses colossais Colossal Tem Tem feito Estrago Aqui na minha Na minha Na minha Série Sempre que eu encontro Um colossal Ele quer me dar Um abraço O abraço Do colossal É Eu acho que Eu já fiz Um título De alguma De algum Capítulo Da série Chamado Abraço Do colossal Ainda bem Que é o abraço Né pessoal Imagina se fosse Alguma outra coisa O beijo Do colossal Nossa Ou o beijo Do gritador Aí não Aí não Pessoal Fica Fica só No abraço Mesmo Até gaguejei Aqui Deixa só Um abraço Olha o selvagem Aqui Que apareceu Eu espero Que seja Só um É Só um Só Sobrevente Apuros Vamos lá Ver o que A gente pode Fazer Para ajudar Ele Vamos ver O que Todos nós Somos sobreviventes Aqui No jogo Alguns Estão em apuros Outros Estão em Menos apuros Eita Encontre o corpo Ou seja O cara já morreu Já O agente da rede Ali ó O corpo dele Eu não lembro Dessa missão Do agente da rede O que que dava Mesmo Vamos descobrir Nossa Fechei A porta Na cara Do zumbi Ah não Pessoal Essa reviravolta É muito chata Pessoal Essa reviravolta É terrível Enche de zumbi Todo momento Nossa O que que eu vou Dropar aqui Dropar saco de lanche Aqui para pegar Dropar sete Coisa no chão Também Ó Registro Do diário Pior que não tem Nada para usar Aqui Tá aí Missão cumprida Sobrevivente Apuros Agora eu posso Dropar E pegar de volta Aqui meu item De luxo Aqui ó Álcool em gel Ih Meu personagem Já tá Cansado Já quer dormir Já Tá parecendo eu Aqui Toda hora Querendo dormir E olha Que nem é domingo Hein pessoal Né Não sei quando é Que vocês estão Assistindo esse vídeo Não Mas eu tô gravando Aqui E não é domingo Domingão Da Fazer a live Aí do Domingão Do Agarbe Todo domingo De nove Às onze Da manhã Estão Convidados A participar Da nossa live Olha o grandalhão Ali pessoal Se o grandalhão Tá ali É interessante Eu não estacionar Aqui Mas eu já estacionei Ó ele vindo ali Pra Pra me atazanar Não Não veio Eu agachei Ele Não me viu Caramba Não Tá acertando O gritador Essa arma Aqui O gritador Não Enxado Não Tá acertando Ou seja Ela não É uma arma Boa Pra Longa distância Então vamos guardar Ela aqui Vou pegar uma arma Boa De longa distância Tipo metralhadora Que eu gosto Deixar defendendo A base E vamos lá Quem que a gente pode Escolher aqui agora Alguém que não Tá upado Tá Aqui é o Willey O Willey Ele não tá upado Então vamos lá Willey Dá uma voltinha E cadê a missão Pessoal Estabeleça o legado Pô Tem que Temos que Concluir A nossa série Pessoal O jogo tem que me ajudar A concluir a série Vou até produzir mais munição De 22 Apesar que Munição de 22 Não é Não é bom pra Enfrentar hostil Não Mas A gente pode Produzir Aqui é a munição de 22 9mm Ou 45 Vou fazer o seguinte Vou produzir a de 45 Porque a de 45 É boa contra hostil Hostil não É hostil Isso mesmo Olha lá O informante Então temos que escolher O Robson Pra ver o que Vamos fazer com o tal Do informante O Robson é um cara Que é interessante Ele tá sempre Preparado Pra lutar É o nosso líder Da comunidade Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Pegar uma arma 45 9mm Não Pessoal Cadê a 40 Eu tinha uma arma Eu tinha uma arma 45 Por aqui Que eu lembro Ó 45 aqui ó Com freio profissional ainda Deixa eu ver como é que ela Ah Dá até zoom Essa arma ó Gostei Deixar ele sempre Preparado Ele eu vou Me dar o luxo Deixar com lanche Também Deixar com isso aqui E molotov Tá ótimo Vamos lá O que eu tenho que fazer Eu tenho que falar Com o informante O informante Tá ali Querendo atrair O colossal Pra minha base Né Informante Vamos lá Dom Qual que é a tua ideia Vocês estão comendo Muito perigo Se me derem Um lugar pra ficar Eu conto tudo Então eu posso Recrutar Dom Eu posso Recusar Ou eu posso Aprender sobre ele Então Aprendi sobre ele É um cara neutro Opa Um cozinheiro ó Tô precisando Um cozinheiro Aqui da base Vamos lá Vamos recrutar o Dom Que aí depois a gente Muda de base Qualquer coisa Vamos lá Vamos lá Falar com o Dom Pra ver o que ele sabe Ó Mostra onde eles estão Vamos atacá-lo primeiro Ou vamos deixar eles montarem a armadilha Mas teremos prontos Para eles Nossa Deixar ele montar a armadilha Ou é melhor Atacar primeiro Boa pergunta pessoal Bom Vamos atacar primeiro Bate a antiga moradia Do Dom Ó O Dom tá sem arma Nenhuma pessoal Então vamos colocar Uma arma Com ele aí Pra Ele ajudar Lá no No ataque lá Do local Então eu sei Que eu vou enfrentar O Steel Então se eu vou Enfrentar o Steel Ó Temos que levar A granada de luz Tá Nem sei se eu vou Levar essa granada Aqui ou não Levar mais munição Aqui Se bem que eu tô Com bastante munição Dessa arma Deixa eu escolher Uma arma boa Pro Dom Tem que ser Tipo metralhadora O melhor É tipo metralhadora E com Freio profissional Ainda AK-47 AK-47 Pode ser um AK-47 Pode né Então vamos lá Vamos Equipar No AK-47 E entregar o AK-47 Pro Dom Vamos lá Dom Você agora tem um AK-47 Pra me ajudar E como arma Vou te dar um martelo de invasão Também pra ajudar Vou deixar com você também Um Molotov E Analgésico Também Pra você se curar Caso precise Se bem que ele não vai jogar Molotov não Tá Curar talvez Mas jogar Molotov Ele não joga não Então eu vou ficar com Molotov pra mim E é isso aí Vamos lá Vamos lá fazer a missão Onde é que Nossa É lá longe Mas tá bom Vamos lá Deixar já a granada Aqui pronta Granada de luz Né A minha arma Foi pistola Mesmo Você tá com gasolina Tá Tá com gasolina E vamos lá Dom Torcer pra dar tudo certo Eu posso deixar também A artilharia Pronta também Né Vai que eu Jogue a granada De luz E depois jogue a artilharia Quem sabe Dê certo Não sei se vai dar certo Não Mas vamos ver Ó o colossal Ó Um quilômetro ainda Cortar caminho Pra variar um pouco Variar não Né Eu sempre corto caminho Então não é variar É pra manter A rotina Eu sempre corto caminho Eita caramba Ó Ainda Estourou um inchado Aqui do lado Ó Selvagem Sempre que eu vejo um selvagem Eu lembro do Renato Russo Cantando Selvagem É Gostava Do vejão urbano Gostava não Gosto né As músicas Ainda estão aí Bom vamos lá Os X estão aonde Ó já achei um ali Dois Já atropelei um Deixa os dois Se aproximarem E aí eu jogo A granada Nos dois Ali ó Tá cheio de zumbi Em cima dele É eu acho que eles não vão Opa 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 Estão se aproximando Agora sim Agora eu desço E jogo a granada Neles Ó Eita caramba Tá aí Conseguimos Ih apareceu mais dois ali Caramba pessoal Deixa eu só jogar um molotov aqui Pra tentar ajudar o Dom Caramba Caramba pessoal É até que eu tô Eita caramba Que tiquiu Calma aí Vamos fugir aqui Recarrega a arma Cara Recarregou Agora é só atirar nele Tá aí Acertei Na cabeça Tá aí Acertei Cadê o molotov Antes que o Dom morra O Dom tá quase morrendo ali Não só o Dom Eu também Tô quase morrendo aqui Nossa Me agarrou aqui O zumbi Nossa Nossa O Dom tá quase morrendo O Dom Isso porque eu queria jogar O molotov ali no Dom Pro Dom não morrer Tá aí Morreu Não o Dom O zumbi O zumbi morreu Tá aí Informante Missão cumprida E o Dom morreu Pessoal No finalzinho E meu carro explodiu No finalzinho Ah não Pessoal E o pior que o Dom Ele tava fazendo parte Da comunidade já Puxa vida Perdi o Perdi o Dom Pessoal Né E tô sem molotov Eu procuro Ah não Tá aqui o molotov Pessoal Eu tô me ferrando aqui Eu tô me ferrando aqui Tem que pegar os itens do corpo do Dom Ele tá com AK-47 Não posso deixar no corpo dele não Quem é esse aí que tá vagando ali É o Dom Não Mas o Dom Mas o Dom Ele morreu por aqui Aqui Será que é o Dom Esse aqui É o Dom Pessoal Descanse em paz Dom Já pego as armas aí Ah não Dropou no chão ainda Ainda fez barulho ainda Deixa eu pegar o AK-47 Bom E acabou Vamos ver se ele usou O analgésico Que eu deixei pra ele aqui Eu acho que ele não usou não Ó só AK-47 Os três analgésicos aqui Ele não usou O martelo de invasão também Ele não usou Puxa vida pessoal Uma pena Guardar algumas coisas aqui Pra pegar os outros itens Ó só Mais um corpo no chão aqui Então ó Pra vocês entenderem O que aconteceu nessa Nessa missão aqui É Chegamos aqui Eliminamos dois Hostis E Enquanto a gente tava eliminando Os dois hostis Apareceram mais três hostis Pra enfrentar a gente Então foi isso que aconteceu Eu pego as coisas Eu jogo tudo no chão Pessoal Tô nem aí Se bem que eu podia pegar Esse posto Isso aqui Esse posto de combustível Como posto avançado Pra guardar esses itens todos aqui E talvez até eliminar essa zumbisada em volta Local protegido Consigo pegar Não Eu teria que mandar Algum posto embora Se bem que eu já tenho de energia aqui Então Esse posto Ah Quer saber de uma coisa Pessoal Vamos deixar do jeito que tá Pô mas se eu tivesse com o dom O que que eu faria Eu viria pra cá agora E ocuparia a base Mas como eu perdi o dom Já era Perdi o dom Ah Tem que consertar o carro Esqueci Esqueci que o carro tava destruído Ele explodiu Por causa do molotov Eu tô quase me arrependendo De não ter pego esse posto avançado Tô quase Ainda não me arrependi não Bom Deu certo Eu achei que a zumbisada Ia começar a me atacar E se aquele fervo Todo ali De não conseguir sair Ficar atacando hordas E mais hordas Mas Consegui sair Consegui sair numa boa Mas assim pessoal O dom morreu Morreu Tá Ele era um cara legal Talvez Assim Ele era informante né Ele não tava satisfeito Lá com Com a comunidade dele Viu que O que a comunidade dele tava fazendo Tava errada Tava errado né De De querer atacar Outras comunidades E tal E tal E aí veio Dar a dica pra gente De que A nossa base ia ser atacada E tudo Pra gente ter cuidado E no final das contas Era um cara legal Por mais que ele tenha atraído ali a comunidade dele A comunidade dele Era como se fosse a comunidade do Negan né Lá do Walking Dead Que impõe respeito pela Pelo medo Bom vamos ver se Não Grandão Já foi embora Já Ih Achei que eu tinha potência Não tenho não Fui com tudo Olha eu fazendo barulho aqui Que essa arma tá com freio E freio faz mais barulho que o normal Ele deixa a arma Ih já apareceu outro selvagem aqui ó Ele deixa a arma mais potente Mas em compensação ela faz mais barulho Ó o selvagem entrou na Na minha comunidade Ó só Que carinha chato Esse selvagem Calma Por que que eu voltei aqui pessoal Porque No carro tinha coisa pra guardar Pronto Guardei Deixar esse personagem se recuperando né Até porque ele é o líder da comunidade Deixar ele sempre com munição né E já vamos produzir mais munição É o que? É a munição 45? Vamos lá produzir mais munição 45 Vamos lá Deixar ele sempre pronto né Cadê? Acho que é isso Deixar ele com mais molotov que o normal também Essas bombas de cano também E granada de luz também Que é o Cadê a granada de luz? Que ela é boa contra Hostil Pronto Agora sim Vou deixar uma arma longa com ele também Pode ser essa daqui Pra não ficar dependendo só da pistola Tá ótimo Ó aqui o Dom Aqui ó Pessoal Infelizmente o Dom não sobreviveu Tá E acabou que nem usei a artilharia Pô você acha que é um colossal? Eu tenho certeza Eu não sei onde é que você viu ele Mas Eu tenho certeza Eu tenho certeza que é Bom Pessoal Vamos Fazer o seguinte Vamos ficando por aqui então Então se vocês gostaram Na gameplay de hoje Não se esqueçam de deixar o seu like De compartilhar com os amigos E de se inscrever no nosso canal Um forte abraço a todos E até a próxima Fui